Música Os workshops são uma parte importante do Festival de Inverno da UFPL. Junto aos espetáculos e as atividades paralelas, eles dão cara ao maior evento de extensão da universidade. Música A oficina de iniciação ao toque de maracatu de baque virado traz o universo da cultura popular para o Festival de Inverno. O contato com cada instrumento de percussão que compõe a bateria responde pela própria cultura do maracatu. A Bruna e a Tainá são batuqueiras do grupo Omo Omi desde 2013 e fundaram o Baque Mulher Matinhos, que percorre caminhos entre a música, a dança e a cultura popular. O grupo surgiu como uma atividade curricular da universidade, mas hoje ele não está mais vinculado à universidade, ele está mais vinculado à comunidade mesmo matinhense, a gente tem algumas atividades que a gente promove na Associação de Moradores do Vila Nova e também na praia, é um grupo aberto, a gente ensaia todos os domingos, 3 horas da tarde na praia lá em Caiobá. A proposta da nossa oficina é iniciar as pessoas que não conhecem o maracatu ou que conhecem um pouco de maracatu para que elas iniciem o toque do maracatu do baque virado, que é um toque específico de duas nações que a gente está passando, que é Porto Rico e Encanto do Pina, e aí a gente vai ensinar os toques básicos do maracatu em cada instrumento para que as pessoas saiam com esse conhecimento básico. A experiência está sendo bem interessante, uma porque o festival é lindo, e a gente sempre quis participar, e esse ano é o primeiro ano que a gente consegue participar, e o resultado da oficina está sendo bem surpreendente para a gente também, a velocidade com que as pessoas pegaram, o ritmo, o toque, e já estão tocando, então está sendo bem legal a experiência. Os workshops do festival oferecem a oportunidade de aprimoramento para aqueles que já tiveram contato com a temática e também são um espaço de descoberta para aqueles que se interessam e querem explorar diferentes expressões culturais brasileiras. A gente sempre fica ligado nas datas do festival, porque não dá para perder, né? Já tivemos aqui o outro ano fazendo a oficina de bateria de escola de samba com o mestre Adilon, foi muito bom, e a gente ficou aí ligado para saber a data desse agora e com essa experiência do maracatu, né? Que a gente não tinha tido ainda, e está sendo assim muito, muito legal mesmo. A gente está realizando um sonho aqui, né? Muitos anos vindo como prestigiar o festival, então está sendo bem gratificante dessa vez vir ministrar a oficina, e a gente está fazendo amigos aqui na oficina, né? Mais uma troca de conhecimento mesmo, eles ensinam a gente, a gente ensina eles, e tá, no final vai virar uma grande festa, é isso que eu já estou vendo, que o pessoal já saiu, já está pegando os instrumentos, e domingo a gente vai apresentar um pouco do resultado da oficina aí no último dia do festival. Música